Somos escravos De nós mesmos Acorrentados A nossa missão Sem perceber Que a liberdade Fica cada vez mais Na contralor O mundo é um circo De atores Frustrados Nem Tristecidos Vencidos Por não terem lutado Levante Tristecidos É harmonia Tristecidos 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 Amém. 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 Quando chega o fim da linha do trem não volta pra buscar os esquecidos porque a passagem é só te rir da minha vida é o tempo Que começa no momento em que começou Começou Levante e grite, seja contra o comum Pensamento, imposto, como imposto Cobrado pra se viver Do mundo dos homens Loucos dos próprios homens A harmonia é a alegria De ser quem quer ser A harmonia é a alegria A harmonia é a alegria A harmonia é a alegria